Paz do Senhor Jesus, irmãos, como é maravilhoso a gente ter a presença do Senhor, né? Como é maravilhoso a gente ter os dons espirituais, né, sobre a nossa vida. Eu falo isso, irmãos, porque, na hora da adoração, falei algumas coisas pra Deus, falei no meu pensamento, adorando ao Senhor. E quando chegou o momento, irmão, de apóstola, ela ministrar nas pessoas, depois ela foi até mim e ministrou, irmãos. E ali ela falou poucas palavras em português, né? Ela disse que o Senhor ia falar comigo, né? No dom de línguas, né? E ela começou ali a falar em línguas estranhas, né? E eu tenho o dom, irmãos, de interpretar, né? O Senhor, Ele me deu esse dom, prove ao Senhor de derramar esse dom na minha vida. E ali, irmãos, eu comecei a entender as coisas que ela estava falando. E ali é como se ela estivesse conversando comigo em português, irmãos. Como é maravilhoso, irmãos, a gente buscar a presença do Senhor, né? Isso é muito rico, né, pra nós, irmãos. É uma bênção, é uma bênção. E ali ela começou a falar algumas coisas, o Senhor falando na boca dela. Irmãos, é bom demais. Que maravilha, irmãos. Desde já, eu indico você a buscar esse dom de interpretar as línguas estranhas e de discernimento também. E ali o Senhor, Ele começou a falar algumas coisas comigo. Exatamente aquilo que eu estava falando na hora da adoração. Chegou um momento, irmãos, que o peso da glória do Senhor, Ele vai aumentando, né? E chega um momento que o nosso corpo, Ele não suporta, né? O tamanho da glória do Senhor. Porque o nosso corpo, Ele é um corpo corruptível, né? E o Senhor, Ele é santo. E ali, irmãos, eu caí ali no poder do Senhor, na glória. E o Senhor, Ele me levou em uma experiência de arrebatamento. E quando descia dois anjos, esses dois anjos, eles começavam a conversar comigo. Ali eu fazia a famosa pergunta, né? Se eles criam no Senhor, eles disseram que sim. E de repente, irmãos, eu via uma quantidade de dez anjos. Uma quantidade de dez anjos descendo do céu. E eles estavam trazendo do céu uma grande arca, irmãos. Era uma arca grande. E eles colocavam em cima do altar. E os dois anjos que estavam comigo, eles diziam assim. Está descendo, né? Essa quantidade de anjos que você está vendo. E eu começava a contar. Um, dois, três. E eu parava no número dez. E os dois anjos que estavam ali comigo, me auxiliando, conversando comigo. Eles diziam assim. É chegado o tempo que o Senhor troque a arca que está sobre o altar. E coloque uma arca maior. E eu vi aquela arca em cima do altar. Uma arca grande, irmãos. Bonita. E com muita delicadeza, aquele anjo, ele arrumava ali, sabe? E ficava um negócio muito, muito bonito, sabe? E essa arca, ela era colocada em cima do altar. A arca do Senhor, a presença do Senhor. Eu entendo que é uma glória maior, irmãos, que está sobre nós, né? Sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. E naquele momento, o anjo do Senhor, ele me levava até o céu. E quando eu chegava no céu, irmãos, aquele anjo, ele começava a falar algumas coisas, né? E uma das coisas que ele dizia, ele falava assim. O Senhor, ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor desta igreja, né? Ele estava falando da igreja Shalom. Ele também é Senhor da roda de oração. O anjo do Senhor, ele falava. E ele é Senhor das nações. Também é Senhor do Brasil. O anjo do Senhor, ele falava nessas palavras. E ele dizia assim. Tudo que vocês têm pedido, o Senhor, ele tem escutado. Ainda que vocês, muitas das vezes, né? Não escutam, não ouvem aquilo que o Senhor fala. Mas o Senhor está trabalhando na nação brasileira. Irmãos, é muito forte o que o Senhor falou, irmãos. E o anjo do Senhor, ele dizia bem assim. E o Senhor, ele já não está mais sentado. O Senhor, ele já se levantou do seu trono. E ele está em pé. Muito forte, irmãos. Ele está em pé. E o Senhor vai tirar Herodes do poder. E ali, irmãos, o anjo do Senhor, ele falava que... Quem impedirá um agir do Senhor? Será o sistema? Será, irmãos, as oferendas? Os sacrifícios? Os demônios? Os principados? As potestades? Quem será que vai impedir? E ali, irmãos, o anjo do Senhor, ele falava. Nada disso. Porque o Senhor, ele está em pé. E ali, irmãos, aquele anjo do Senhor, ele começava a falar essas coisas. Que o Senhor, ele está em pé. E ele dizia que o Senhor, ele ama todas as nações. Mas, exclusivamente, né? A nação brasileira, né? E ali, o anjo do Senhor, ele falava que o Senhor, ele ama a terra de Israel, irmãos. O anjo do Senhor falava que o Senhor, ele ama demais aquela terra. Mas, ele também ama muito a nossa nação. Ama demais a nação brasileira. E que tudo que o Senhor falou, está muito perto de se cumprir. E ali, o anjo do Senhor falava que ele vai mudar a situação que nós estamos vivendo, né? Nós, como brasileiros... Irmãos, é um pouco engraçado, porque o Senhor, ele não me deixa esquecer de nada. Do que o anjo do Senhor, ele falava ali pra mim. E o anjo do Senhor, ele dizia assim. Essa nação, ela é uma nação idólatra, sim. Ela é uma nação que anda na contramão, né? Dos caminhos do Senhor. É uma nação prostituta. É uma nação mentirosa. É uma nação que adora outros deuses. Mas, o Senhor, ele está trabalhando na nossa nação. E, nesse momento, irmãos, o Senhor, ele dava uma palavra, né? Pra todos nós. Principalmente daqui do Brasil. Ele dizia assim. Muito cuidado com os teus passos. Porque, em um desses passos que você dá na terra, se você estiver fora da santidade do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, esse passo vai te colocar lá no inferno. E a sua alma lá no inferno, ela será queimada. E lá no inferno, não tem como mensurar o fogo que há naquele lugar. E ali, irmãos, eu entendia que era pra nós, todos os brasileiros, né, irmãos? Porque grande é a obra que o Senhor, ele quer fazer na nossa nação. Mas, o anjo do Senhor falava que é hora de a gente invocar o nome do Senhor, irmãos. E que nós venhamos retornar para os caminhos do Senhor, sabe? E aqueles que não aceitaram o Senhor ainda, é hora de eles aceitarem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Como seu único Senhor de sua vida. Porque o Senhor, ele quer livrar, irmãos. E o Senhor, ele começava, aquele anjo, ele começava a falar, irmãos, do grande sofrimento que existe no inferno. Aqueles que estão lá, eles não têm mais a oportunidade de receber um refrigério em sua alma. Porque o fogo, ele é grande naquele lugar. Irmãos, para o céu, em uma distância grande, assim, longe de nós. E ali, o anjo do Senhor falava que eram almas que estavam subindo para o céu. Eram vidas que estavam chegando no céu. Por algum motivo, aqui na terra, né, não sei, né, o que aconteceu. Mas, essa pessoa, ela morreu na terra e a sua alma subiu para o céu. Irmãos, é muito lindo, irmãos, ver uma alma chegando no céu. Eu nunca tinha tido uma experiência onde eu pudesse ver uma pessoa, assim, subindo no céu, irmãos. É uma glória, irmãos. É uma obra, assim, maravilhosa. Aí eu vi aquelas almas subindo para o céu. E o anjo do Senhor, ele falava bem assim. Vocês, quando vocês vão para a casa do Senhor, quando vocês vão para a roda de oração, vocês vão buscar o Senhor, vocês ainda estão num corpo corruptível. Mas, chegará um dia que o corpo de vocês, ele vai sofrer. E ali, esse corpo de vocês, de corruptível, ele será incorruptível. Porque ele será transformado em glória. E ali, irmãos, o anjo do Senhor, ele me levava em um outro lugar. E eu via muitos anjos, que eu não consigo, irmãos, contar. Eu não consigo dizer para você a quantidade. E aqueles anjos, eles estavam ensaiando em um lindo coral. E ali, irmãos, eu via que muitos anjos, quando eles adoravam o Senhor, eles abriam as suas asas. Que maravilhosa, irmãos, é isso lá no céu. E ali, o anjo do Senhor, ele começou a falar algumas coisas para mim. E eu via que eles abriam as suas asas. E eles tocavam vários instrumentos musicais no céu. E aquele anjo que estava comigo, ele dizia, eles estão ensaiando. Porque tudo que acontece no céu, é perfeito. Não tem falha, irmãos. Não tem erro. Existem falhas, existem erros na terra. Mas no céu, não tem erro. Não tem falha. É tudo com perfeição. E ali, eles estavam ensaiando naquele lindo coral. E muitos anjos, eles olhavam um para o outro e diziam, Santo, Santo, é o Senhor dos Exércitos. E Ele é o nosso Senhor. Os anjos dizendo um para o outro. E ali, irmãos, quando eu saía daquele local, o anjo do Senhor, ele segurava na minha mão e me tirava lá do céu. E quando eu estava retornando, irmãos, aqui para a igreja, né? Para esse mundo que nós estamos vivendo, o anjo do Senhor falava bem assim, irmãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Porque o Senhor, sim, Ele tem preparado uma morada para as nossas vidas. Ele tem, sim, preparado um lugarzinho para você lá no céu. O Senhor lhe falava para você lá no reino dos céus. Mas grande é a obra que Ele ainda quer fazer na sua vida e através de você aqui na terra. Que maravilha, irmãos, ouvir essa palavra. Amém, queridos. Glória a Deus, que experiência tremenda do irmão Edilson, amém? Nós vamos ouvir a experiência da irmã Andresa Almeida. Amém, amados? Graças, Pai. Contar um pouco da minha experiência. O apóstolo ministrou ali sobre a minha vida. Apareceu os anjos do Senhor, qual eu fiz a pergunta para eles? De responderam que sim. Onde eu fui levada até ao céu, a sala de armadura. Onde eu era equipada ali com as minhas armaduras. E onde me levava, assim, até o alto. Onde eu pude ver o mapa do Brasil. E quando eu via aquela cena, entristecia meu coração, porque eu via o Brasil ali, uma fumaça muito negra, tudo muito sujo. E eu via como uma mão indo de cima para baixo. E aquele mapa, ele ia sendo limpo. E ali, eu ouvia a voz do Senhor. Nitidamente. E ele falava assim, bem-aventurada é essa nação que, mesmo em tempos de crise, intercedeu pela terra, pela nação a qual eu amo. e ele citou Israel. E aonde eu era levada até ali, ao alto de Israel. E pude ver a cidade de Israel. E o próprio Senhor falava que aquela terra é a menina dos olhos dele. Que ele ama aquela nação. E quando eu via isso, eu me alegrei muito. porque eu era uma pessoa que intercedia muito ali por Israel. Em toda aquela guerra em qual muitos também intercederam. E ele falava que a nação era bem-aventurada por interceder. E depois dali, eu era levada até em Brasília, a qual aconteceu até uma guerra ali. Eu fiquei um pouco desesperada. E a voz lá veio, destruiu-me novamente. E eu voltei pra lá. E a qual eu vi ali aquele prédio todo desabando. E quando eu vi aquele prédio desabando, eu via cada homem correndo dali de dentro. E o anjo falava pra mim, esses homens, eles são maus aos olhos do Senhor. Mas hoje, o Senhor se levantou pra fazer a justiça. e cairá cada um. E eu via cada um daquele daqueles homens caindo como se fosse assim, por degrau, por vez. E o anjo falava, a justiça do Pai chegou. E ele me falava que até o final, final do ano, né, todos verão o que o Senhor irá fazer ali naquele lugar. porque grande era a ira do Senhor, ainda mais por grandes sacrifícios que aqueles homens fizeram com crianças, com pessoas inocentes, tudo pra ter o poder sobre o Brasil. e quando o anjo falava isso, ele já me mostrava já a nação muito muito feliz e depois disso todos muito alegres e ele falava assim, é, fala pra minha nação fala pra nação se preparar preparar o hino de vitória e de alegria porque no começo do ano o Senhor ele vai fazer o que ele prometeu e eu via irmãos assim, muitos presentes muitos, muitos, muitos e onde falava que o Senhor iria entregar pra cada pra cada servo, pra cada servo do Senhor a qual perseverou e não desistiu de orar pela nação porque muitos pararam mas muitos não, muitos creram na palavra do Senhor qual ele ia fazer e muitos estavam recebendo grandes presentes presentes maravilhosos eu via muitas pessoas felizes com aquele presente do Senhor amém? até que eu posso contar mais feliz Glória a Deus ela estava numa experiência e quando eu percebi ela voltou muito rápido e ela me chamou e ela disse eles estão me puxando e eu nem sabia onde ela estava ela disse eles me puxaram do meu arrebatamento e aí foi quando o Senhor me deu entendimento eu profetizei as armaduras pra ela e eu me alegro de ver o Senhor testificando né irmãos cada experiência uma coisa tremenda a forma de Deus falar hoje vai ficar marcada na coração de todos que estão ouvindo porque eu estou vendo como Deus está fazendo nesse clamor de hoje amém 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 Legenda Adriana Zanotto